Fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando e nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu nunca me dou